MÚSICA Eu sou Mel Gomes Estou com 26 anos E faço parte hoje da nação Hip Hop Brasil Há uma média de 6, 5 anos atrás Foi quando eu comecei mesmo a cair de cabeça nessa parada do que é o Rap De começar a tentar arranhar nos primeiros freestyles Apesar de eu sempre ter curtido o Rap Sempre tive influências assim Na minha vida do Rap Racionais MC, Dina G Até uma galera mais old school mesmo Beast Boys Afica Bambatas E aí um dia Eu na Numa roda de rima Aqui na zona sul do Rio Eu Estava com o Embróli comemorando aniversário E eu falei assim, vou tentar mandar uma rima aí Vou me meter nessa roda aí E ver qual é Aí eu fui e comecei a rimar A galera gostou, se a marrom aplaudiu Eu comecei a mandar mandar Aí surgiu a oportunidade de participar de uma batalha De rima Eu participei, ganhei a batalha E aí eu fui vendo que eu levava um jeito para aquilo né Mas que também Não só para rimar né Eu já tenho uma vida assim ligada a essa questão Da militância, política E aí Através disso também eu conheci a nação Hip Hop Brasil Que é uma entidade hoje que Através dessa cultura da periferia Do Rap e do Hip Hop Ela busca estabelecer sempre uma política de inclusão Tá ligado? De educacional mesmo Através da cultura do Hip Hop Hoje eu estudo na UF Lá dentro da UF também A gente procura estabelecer várias atividades Várias rodas com a nação Hip Hop Brasil Linkando com outros pontos de cultura também Com outra galera do movimento cultural E a gente busca isso aí né Hoje a gente está por exemplo aqui nesse evento Que é contra a redução da maioridade penal Porque é isso né O trabalho que a gente faz Hoje as políticas que estão justamente voltadas Para a juventude preta da periferia Da favelas e morros aí da vida É a juventude que curte isso né Que curte o funk, que curte o rap Que está sendo presa Que está sendo criminalizada cada vez mais Mas a gente acredita que tudo é uma questão de acesso né Acesso à cultura, acesso à informação Acesso à educação E a nação Hip Hop ela procura promover essa parada Fazer essa interação Mostrar que são diversos mundos Mas que eles não precisam se segregar né Que a gente tem que fazer a batalha ali De classes, de território mesmo Tem que invadir os espaços públicos mesmo Não tem que ser uma parada só restrita à periferia A gente tem que levar para a Zona Sul Assim como tem que levar para a Zona Sul Para a Baixada Fazer essa conexão O movimento Hip Hop é um movimento político né O próprio A história do Hip Hop e do Rap Ele vem através dessa coisa de pautar A resistência né A resistência do povo preto né Do povo que é criminalizado Através de uma parada mano Que é a parada mais bonita que a gente tem hoje no mundo Tá ligado? Nesse mundo que é facada É violência A gente faz uma luta com ritmo e poesia Tá ligado? Porque o Rap significa isso O Rap nada mais é Abreviação de ritmo e poesia né A gente manda a nossa ideia política Faz a nossa intervenção política Com rimas tá ligado? Com palavras bonitas Com melodia Às vezes não com palavras bonitas também né Porque a política também A cena não se faz só com palavras bonitas Mas se faz com o papo reto né Com a ideia real do que De mostrar ali a realidade Então acho que o Rap é o que mais contempla hoje isso né Porque ele não vive de máscara Ele mostra o que ele é mesmo Ele se promove através disso A gente tá aqui A gente muitas vezes Não é nem questão de viver na merda né Mas a situação que impõe Para essas pessoas que são militantes da causa É o que a gente fala de situação na merda Do cara não ter um saneamento básico Não ter um acesso à educação Não ter um posto de saúde ali na comunidade que ele mora Tá ligado? É, as escolas que faltam professor Se ligou? E como é que a gente pega essa revolta E como é que a gente faz essa revolta A uma causa política E mais ainda como é que a gente faz essa mensagem É, de questionamento político Para a sociedade Através do Rap A repressão que um moleque preto pobre da comunidade sofre É a mesma repressão do maluco branco rico da zona sul Não é, não é Não é Porque a sociedade infelizmente Ela é formada em cima de uma cultura racista De uma cultura capitalista Enfim E o rap ele justamente vem para questionar e criticar isso Por que que tem que ser assim? Por que que o rap tem que ser uma exclusividade nossa? Por que que o rap ele não é aceito em todos os espaços? Mas aceitem todos os espaços por todos que fazem o rap Tu olha o maluco de blusão na rua, tá ligado? Com a camisa escrito Run de MC Um capzão para frente ou para trás Um bermudão lá E tu já sabe que o maluco é do rap Não existe uma política de ocupação dos espaços públicos Não existe uma política de inclusão cultural Antigamente a Lapa era um espaço que todo mundo colava Tu achava todas as tribos Todos os tipos de gente que curtia todo tipo de coisa E aí simplesmente Veio a prefeitura Sem mais nem menos Aí olha ali ó Aquilo ali na moral não tá pra proteger a gente mano Porque a pessoa é assaltada ali E os cara tão ali parado de braço cruzado encostado ali Eles tão ali sabe pra que? Pra fazer papel de coagir Mas não é coagir o maluco que vai Que tá ali que é pra pô Fazer o corre dele Fazendo uma correria de assaltar qualquer parada assim Tá ligado? Que vai cometer um crime Ele tá ali que é pra corrigir qualquer expressão Que tenha na juventude ali mano O cara tá ali ó Tem uma porrada de gente branca ali Mas o maluco tá de olho ó É nos pretinhos que tão parado aqui Vendo a parada sendo feita Tá ligado? Aí outra parada Vai chegar ali Vai dar um tapa Um pescou tapa no menor Que passar fuma no beck O que é que é fazer um baile funk? Do que é fazer uma rave? Uma roda de escultura? Você vê que existe Uma política de limpeza étnica Né cara? De limpeza étnica nessas vibes Porque o baile funk ele é proibido Porque falam que tem tráfico Tem proibidão Fiz caramba Aí tu chega nessas festinhas de playboy de bacana Tu pega assim Os cara tão vendendo todo tipo de droga Tóxico, química Tá ligado? Droga muito mais pesada E os caralho Aí tu chega Tu vai pegar essas letras Que o maluco ouvi em inglês Meu irmão tu vai traduzir essas letras Os cara tão falando boçalidades Tão falando besteira Tão falando que no mundo de hoje O importante é tu ter um cordãozão Uma mulher jogando a bunda na tua cara E você sendo bandido gangsta Só que a diferença é que o cara fala isso Em inglês ali Todo mundo curte e manda roll Fica roll, roll Não sabe nem o que ela tá falando E no funk não Foi que querendo ou não O cara fala E no rap O cara fala a realidade Tá ligado? O maluco chega no palco Pra falar assim ó Aqui nós tem bandido A nossa é Nossa vida é bandido O nosso jogo é duro Hoje somos festas Amanhã seremos luto Caveirão não me assusta Nós não Nós não foge da batalha Porque é real Essa é a realidade hoje do moleque É né Mais tarde tem uma batalha Aí dá pra chegar lá Mandando assim ó A vida a gente passa e vê de repente Que nem um trem Quando passa você vê Até o maluco passando Uma moto com um neném Não tem caô A vista é isso mesmo Diferente da favela A gente vê que na cidade Nem toda é igual a ela Mas ali tem a mangueira presente Fazendo a sua contenção Enquanto isso do outro lado Os prédios Tudo de patrão É Ali a gente vê até os caras Os caque boy Pra fazer o que? A vida é isso Tem gente que fala é gente Tem gente que fala é nós Então quando vai passando Daqui a pouco eu vou voltando Vou chegar lá na batalha de rima Do conhecimento Só pra mais uma eu vou ganhando Tem gente que fala é d pueblo Tem gente que fala éuma Tem gente que fala é uma réis